Fala gente boa! Seguinte, eu não tava fazendo vídeos aqui pro meu canal, eu nem tava pretendendo voltar por agora, só que diante dos últimos acontecimentos, diante das circunstâncias e diante do que a gente está vendo acontecer e o tratamento ridículo, canalha, que estão dando à torcida do Goiás, eu realmente quis fazer esse vídeo, quis me posicionar sobre o que tá rolando, né? Sobre essa nota que o Goiás soltou nessa terça-feira, dia 23 de fevereiro, após o rebaixamento do clube pra Série B, tá? Então eu vou fazer aqui esse vídeo e eu já quero pedir, com sinceridade, a sua ajuda. Eu já quero pedir a sua ajuda, porque é o seguinte, toda vez que eu faço um vídeo criticando, da maneira que deve ser criticado, duramente, ferozmente, a diretoria do Goiás, ou seja, até outras diretorias de outros clubes, é uma porta que se fecha pra mim na imprensa esportiva aqui em Goiás. Porque a imprensa esportiva, ela é formada por puxa-sacos, é formada por gente que gosta de passar pano pra dirigente. Dirigente, se você passa muito pano, ele acaba com o seu clube, porque ele se acha no direito, ah, ninguém vai pegar tanto assim no meu pé, tá de boa, eu consigo ali amaciar um pouquinho, consigo dar uma disfarçada, e ele vai e joga seu clube numa zona de rebaixamento, quebra seu clube, destrói tudo, todo o planejamento que antes havia sido feito, e ele maltrata você, torcedor. Então, assim, a imprensa, ela não pode ser omissa, e a imprensa goiana, ela é formada por puxa-sacos. Talvez alguns ali recebam alguma vantagem financeira, não sei, talvez ali alguns só puxem saco pra tentar ganhar uma vaguinha dentro do clube como assessor, não sei, e aí vai de cada um, né? Porém, eu não sou desse jeito, eu não preciso disso, e eu acho que alguém, pelo menos da imprensa daqui, precisa se posicionar da maneira certa, que é duramente contra esses canalhas que estão no Goiás hoje, e da maneira como eles estão tratando o torcedor, que é um absurdo, cara, um absurdo. Eu acho que é a quinta ou sexta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, e eu fico tão puto durante a gravação do vídeo, que eu acabo falando muito palavrão, não, cara, eu vou gravar de novo, então eu vou tentar falar menos palavrões possíveis aqui, apesar de que vai sair um ou outro, porque assim, cara, é um absurdo muito grande o que esses caras estão fazendo com o clube, tá? Então eu vou começar aqui lendo a nota que o Goiás soltou. O Goiás foi rebaixado no domingo, o Arley foi dar uma entrevista coletiva, falou só sobre o caso de doping do Fernandão, não falou sobre o rebaixamento, não falou sobre o planejamento, não falou sobre nada, né? Porque na cabeça do Arley, é o seguinte, cara, ele é o salvador do Goiás. Se o Goiás teve uma reação ali, foi por causa dele. Na cabeça dele funciona assim. E ele não é responsável por nada. Ele não é responsável pelo rebaixamento, não, não, que isso. Então ele não dá satisfação pra ninguém. Isso na cabeça dele. Então ele não quis falar nada sobre rebaixamento e planejamento naquela entrevista coletiva. Na segunda-feira também o Goiás ficou quietinho, só depois de algumas cobranças de alguns torcedores, e minha também, por parte ali, sendo jornalista na minha rede social, nessa terça-feira eles resolveram postar uma nota ali falando sobre o rebaixamento. Que é aquela nota assim, com uma dramatização ali, pra tentar te cativar, pra tentar enganar o torcedor ali mais bobinho, sabe? O torcedor inteligente, obviamente, que não cumpre essa ideia. Mas eu vou mostrar aqui o tão escroto dessa nota, cara. Vamos lá. Não foi fácil. Começa assim, não foi fácil. Já começa com um drama. Não está sendo nada fácil. Nossa, como eles estão sofrendo, né? A gente tá de boa. Eles que estão mais sofrendo mesmo. É difícil olhar para trás e ver que tudo poderia ter sido tão diferente. Cara, já começa a palhaçada ali, né? Porque, diferente como? Você tinha Ney Franco no início do ano como técnico. Você tinha Tullo Lustosa na diretoria de futebol. Depois você teve o Arley. Depois vocês tratam o Thiago Largue como um lixo. E demitem ele ali, sem mais explicações, de uma maneira covarde. A gente tinha um presidente banana. Como é que poderia ter sido diferente? Eu acho que vocês vivem num conto de fadas. Porque, assim, como é que poderia ter sido diferente? Não poderia ter sido diferente. Na verdade, o caminho era esse mesmo. E a gente sabia disso. Antes da pandemia, a gente já via problemas no time. A gente já via ali que contratações que a gente esperava muito já não iam render tanto. A gente já via problemas físicos, né? Como é que poderia ter sido diferente? Explica isso, Goiás. Não dá pra entender, né? Aí vem a pior frase, velho. Os responsáveis pelo fracasso de 2020 se foram. Que eu saiba o Arley ainda tá lá, né? Que eu saiba o Arley Pinheiro ainda tá lá. Que eu saiba o Osmar Lucindo ainda tá lá. Que eu saiba o Edminho ainda tá lá. Então, não, eles não se foram. Tá uma mentira descarada ali. Simplesmente, você ler isso, é assim, torcedor, eu te acho um imbecil. É isso que eles tão falando. É isso que eles tão falando pra você. Porque, velho, é impressionante. Continuando a frase. Os responsáveis pelo fracasso de 2020 se foram, se acovadaram e deixaram o clube abandonado. O único que se encaixa nisso aqui é o Marcelo Almeida. Que ele realmente é o principal, não é o único, mas é o principal responsável pelo rebaixamento, pelo fracasso que foi em 2020. E ele é o presidente mais covarde que o Goiás já teve na história. Eu já disse isso na minha rede social e repito novamente. Ele é o mais covarde. Ele é o mais covarde. Porque ele quebrou o clube, ele deixou o clube endividado com um rombo enorme. Ele fez contratações péssimas. Ele jogou responsabilidade em todo mundo, menos na dele. Segundo ele, ele era, tipo assim, o menos culpado. E saiu pela porta dos fundos. Deixou a presidência ali sem dar satisfação, sem anunciar pra ninguém. Ele simplesmente deixou a presidência pro Paulo Rogério. E saiu pela porta dos fundos. Então, assim, ele é realmente, ele se acovardou e ele deixou o clube abandonado. Realmente. E até os jogadores sabem disso. Porém, não me venham vender essa ideia patética, tosca, de que essa diretoria é diferente. Porque é a mesma. Só mudou o presidente. É a mesma. São os mesmos responsáveis pelo fracasso de 2020. É o Wiley, é o Osmar Lucindo, é o Edminho. Todos esses caras são responsáveis. Todos esses caras são responsáveis. Então não mudou nada. Então não me venham vender essa ideia ridícula. E tentar vender, chamar o torcedor de idiota como vocês estão tentando aqui. Ninguém vai comprar isso, cara. Ninguém. É um absurdo muito grande. Aí continua. Mas nesse momento de reflexão, não podemos deixar que o passado nos impeça de olhar para a frente. O que eles estão tentando fazer aqui? Estão tentando consertar a cagada da frase anterior. Porque é o seguinte, quando eles falam, não podemos deixar que o passado nos impeça, é o seguinte. Esquece. Esquece que a gente fez merda. Vamos só olhar para frente mesmo. Porque eles sabem que eles são os responsáveis. O Wiley sabe que ele é responsável. O Osmar Lucindo sabe que ele é responsável. Toda essa galera sabe que eles são responsáveis. Então assim, para não ficar enchendo muito meu saco, vamos só olhar para frente mesmo. Esquece que eu fiz. Esquece que eu errei. Vamos só olhar para frente. Essa é a maneira que eles querem tentar tirar a culpa, a responsabilidade de si mesmo. Porque no Goiás ninguém quer ter responsabilidade de nada. Ninguém quer assumir responsabilidade de nada. Ninguém é culpado. Só a gente. Só a torcida que é a culpada. E de seguir com os nossos novos objetivos. Quais são esses novos objetivos? Ganhar o poderosíssimo campeonato goiano que vai nos levar para um patamar nunca visto na história? Qual que é esse novo objetivo? Quero saber. Estou muito ansioso para saber os novos objetivos. Porque assim, acho que não vai ter nada de novo, né? Tipo, foi rebaixado? Acho que não vai ter não. A cada um dos atletas que participaram dessa reta final, nosso muito obrigado. Vocês foram realmente dignos de vestir o manto esmeraldino. Não faltou luta, não faltou entrega, suor, amor e dedicação. Aqui, eu vou só dizer que alguns jogadores, os mais jovens, os que foram da base, eles realmente foram queimados, tá? Eles não estavam prontos para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Eles não estavam prontos. Só que assim, eles, mesmo não estando prontos, eles se esforçaram mais que muitas contratações ridículas que o Túlio fez no começo do ano, né? Que a gente esperava bastante, mas que passaram mais tempo no departamento médico do que em campo. Então assim, mesmo esses jogadores jovens não estando prontos para uma Série A, tecnicamente, e talvez ali, acho que a maioria talvez nem vai estar um dia, poucos ali vão se salvar e vão ter potencial para jogar um campeonato brasileiro, de uma primeira divisão, né? Mesmo assim, realmente teve entrega, teve suor, eles realmente se dedicaram. E isso foi um diferencial para o clube sobreviver até a penúltima rodada. Esse foi o diferencial. Só que assim, por mais que teve essa entrega, teve essa luta, teve essa dedicação, que eles estão dizendo aqui nesse texto, eles vão tentar vender essa ideia de que isso foi uma boa temporada, de que isso foi bom, né? De que isso deve ser realmente aproveitado. E não deve, porque é o seguinte, muitos desses jogadores também não estão prontos para uma Série B, que vai ser uma Série B dificílima, tá? Então, tudo que eles querem é tentar pegar essa reação, que realmente foi uma boa reação, mas tentar vender, colocar na cabeça de você, torcedor, de que isso foi maravilhoso, de que olha como estamos trabalhando bem e tal, e passar um paninho ali, né? Para os erros do passado. E, obviamente, eles contam com a imprensa esportiva daqui do Estado para ajudar nesse objetivo. Aos nossos treinadores também, o nosso muito obrigado. Vocês se mostravam extremamente competentes e capacitados. O Glauber e o Augusto, o que acontece? Eles realmente foram os grandes responsáveis ali por uma reação, porque eles tiraram os medalhões ali que não estavam funcionando de campo e deram espaço ali para os jogadores mais jovens, que, com mais entrega, com mais dedicação, conseguiram uma reação ali no Campeonato Brasileiro, que acabou, infelizmente, não se concretizando, veio com rebaixamento. Porém, isso não os credencia como treinadores para iniciar a temporada de 2021. Não os credencia. Iniciar uma temporada requer planejamento, requer conhecimento de mercado. Eles não têm conhecimento de mercado porque são treinadores jovens também. Não tem. Então, assim, eu entendo que o Goiás tem que aproveitar alguns jogadores jovens e tal, mas isso não os credencia. O Goiás precisa de contratações. É muito melhor um treinador que tenha conhecimento de mercado para indicar determinado jogador ali para vir fazer a diferença do que Glauber e Augusto, que só vão saber treinar esses meninos ali que eles já treinam há muito tempo. Entende? A não ser que consigam ali medalhões que realmente se dedicam e realmente façam a diferença como, por exemplo, o Fernandão e o Rafael Moura fizeram nessa reta final, apesar de deficiências técnicas. Principalmente do Rafael Moura. Mas pelo menos se dedicou. Porém, isso não os credencia. Não é certo manter eles para a próxima temporada. Acho que boa parte da torcida acredita nisso. Mas, como, até parece que a diretoria do Goiás liga para o que o torcedor pensa, né? Aí continua. Torcedor e torcedora esmeraldina. 2020 foi um ano de perdas, de luto, de lágrimas, de distância. E a sua ausência nos estádios fez muita falta. Aqui eles tentam colocar uma dramatização, né? Para tentar te sensibilizar. Para tentar tirar o foco dos erros que eles cometeram. Vamos nos recontrar em breve e faremos tudo diferente. Para que juntos possamos viver grandes alegrias. Tudo diferente? Como é que tudo diferente se as mesmas pessoas que cometeram os mesmos erros continuam no clube? Como é que vai ser tudo diferente? Tudo diferente o quê? Ganhar campeonato goiano vai ser algo diferente? Não vai. E olha que talvez nem ganhe. E para mim também não faz a menor diferença. O que que é grandes alegrias? 12º lugar de Série B? Essa vai ser a grande alegria que vocês vão dar para a gente? Que vocês vão dar para a torcida? Sério? Cara, assim... Ninguém, ninguém votou no Arley para estar lá. Ninguém votou no Paulo Rogério para estar lá. Que inclusive é um bunda mole. Porque o segurado foi demitido. E ele disse o seguinte para o segurado. Fui voto vencido. Então assim, é um bunda mole, né? Vamos combinar. Já está caminhando ali para ser um outro presidente bunda mole. como foi o Marcelo Almeida. Osmar Lucindo, ninguém votou para ele estar ali. Mas ele está. A Elé Pinheiro, ninguém votou para ele estar ali. Mas ele está. O que que vai ser diferente? Diferente o quê? Qual que vai ser a grande diferença? Ninguém vai comprar essa ideia, velho. Para de tentar vender essa ideia para o torcedor, porra. Pelo amor de Deus, irmão. Sabe? Velho, é um absurdo muito grande o que esses caras fazem. E assim, torcedor do Goiás. E eu não vou falar só pelo torcedor do Goiás, não. Torcedor do Vila, se um dia o clube voltar a uma situação crítica. Torcedor do Atlético, contem comigo, velho. Contem comigo para criticar da maneira que merecem ser criticados os dirigentes daqui do Estado. Contem comigo. Porque se for depender da imprensa que passa pano, a imprensa pinheirista, eles não vão fazer. Eles não vão fazer. Então, eu sempre estou de olho nos clubes. A gente sempre está de olho, você torcedor principalmente, a gente sempre está de olho no que acontece por dentro. E o quão esses caras são canadas. Contem comigo para criticar esses caras da maneira que devem ser criticados. Porque eles acham que vocês são idiotas. É assim que eles veem vocês. Eles acham que vocês são idiotas. Eles tratam mal você. Então, não caiam na salada. Se posicionem sempre. E cobrem determinados jornalistas, que talvez muitas vezes nem são jornalistas porque não são diplomados, né? Cobrem esses caras para parar de puxar saco, parar de passar pano. Fiquem em cima. Sejam chatos. Sejam chatos. Cobrem. Porque vocês precisam de uma imprensa ativa e não uma imprensa passapanista, como a que a gente tem aqui no estado de Goiás, infelizmente. Beleza? Esse é o recado que eu queria dar. Então, por favor, eu conto com a ajuda de vocês. Eu conto com a ajuda de vocês. Se inscreve no canal aqui para me ajudar a ter um veículo de comunicação com vocês. Para poder fazer meu trabalho. Porque eu preciso de público. Não adianta eu falar para 10 pessoas. Não, não adianta. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, por favor, se inscreva que eu vou continuar produzindo vídeos aqui. Eu vendo que está tendo retorno e está tendo um retorno positivo aí de vocês, torcedores. Beleza? É isso. A gente volta aí em breve com outro vídeo, com outro tema. Talvez sobre o Goiás, talvez sobre o Vila, talvez sobre o Atlético. Mas eu conto com vocês. Um abraço. Tchau. Tchau.